Música O líder do PSD, Moreira Mendes, solicitou a ajuda do governo federal para a liberação de recursos que serão utilizados no atendimento das famílias atingidas pela cheia do Madeira. Depois de uma conversa que tive com o ministro Berzuini na Secretaria de Relações Institucionais, acertou-se que o governo deve liberar nos próximos dias a parcela de cerca de 36 milhões de reais para ajudar na questão dos desabrigados da enchente do Rio Madeira em Porto Velho. Ainda esta semana, a Câmara aprovou a medida provisória que autoriza o pagamento do benefício garantia safra para agricultores atingidos por secas ou enchentes, que é o caso de Rondônia. Moreira comemorou o resultado da matéria. Aprovamos na discussão da medida provisória 635, uma importante matéria, uma emenda do nosso partido que estabelece a garantia do pagamento de R$ 155 mensais por família dos agricultores familiares no seguro safra que tiveram o prejuízo com questão das enchentes.